Avançam os preparativos para o primeiro leilão Silverado e Amigos, que vai ser realizado no dia 10 de agosto em Teresina. O pecuarista Aldemir Júnior, proprietário da Chácara Silverado, mostra animais de alto padrão genético. O evento conta com o apoio de criadores e autoridades que atuam no agronegócio. Aqui na Chácara Silverado, ao lado do pecuarista Aldemir Júnior, em processo de contagem regressiva para o primeiro leilão Silverado e Amigos, no dia 10 de agosto, a partir do meio-dia. E olha, os animais já estão preparados. Animais de reprodução, animais a campo, de elite, um plantel super especial e de alto valor genético, que promete aquecer negócios, movimentar mercados, desenvolver a pecuária. O pecuarista Aldemir Júnior, pode explicar para a gente o que vem por aí nessa chegada para o primeiro leilão Silverado e Amigos, no dia 10 de agosto. Muita emoção e muita qualidade. Hoje nós estamos a 18 dias do leilão, no próximo sábado estaremos a 15 dias do leilão. E aí a contagem regressiva, o tatersal ficando pronto, os currais para o gado de produção, um gado a campo, também vai estar presente em todas as vertentes da raça Nelore. Então a família Nelore vai estar reunida aqui nessa chácara, criadores já com presença confirmada. Citar, por exemplo, Filipe Pisciani, que é criador no Rio de Janeiro e em Uberaba, chácara Monte Verde. Henrique, da pecuária São Jorge, juntamente com Vinícius Lucente, que estão no interior de São Paulo, em Barretos, grandes criatórios de Barretos. Então vários, os colegas do Piauí, os colegas do Maranhão, então toda a família Nelorista se preparando para estar aqui nessa chácara. E é uma emoção muito grande poder receber os nossos amigos, os nossos convidados para uma tarde de negócios, vamos dizer assim, dentro da raça Nelore. Teremos convidados internacionais, o Osvaldo Monastério, da cabana Salsalito, vai estar vendendo nesse leilão, possivelmente uma preejo de uma vaca chamada Piorra Salsalito, mas tem outras opções, eles estão ainda definindo o lote, acredito que essa semana vai estar concluída. Então convidados, confirmados convidados internacionais, vendendo no nosso leilão. Então é emoção grande e o compromisso de alavancar a pecuária piauiense, a pecuária nordestina e a pecuária brasileira. E aqui é o Flávio Venâncio, um fotógrafo e cinegrafista especializado em eventos da pecuária. Tem um foco todo especial para tirar o que há de melhor dos animais em todo o seu potencial. E pela primeira vez aqui no Piauí e na Chácara Silverado, qual foi, Flávio, a impressão que você tira daqui, da terra pecuária, em relação ao que você viu dos animais do plantel Silverado? Hoje o melhoramento genético está no Brasil inteiro e o que a gente pode ver hoje aqui é um gado de potencial genético de igual hoje no Brasil inteiro, né? Hoje, como você pode ver, a FIV hoje chegou e todo mundo hoje tem um gado espetacular, né? Como você pode ver, uma doadora hoje, como essa aqui, ela tem uma progênia hoje espetacular. Então, hoje o leilão que eles estão fazendo aí é um leilão hoje que com certeza vai ser um sucesso, né? O Ademir vai estar fazendo o primeiro leilão solo hoje aqui na Chácara. E a gente pode hoje estar filmando aí um gado aí, uma genética hoje aí, uma produção hoje colocada aí, de primeiro nível aí. E para o leilão Silverado e amigos, no dia 10 de agosto, a programação está pronta. Eu só tenho que agradecer, realmente, todos os criatórios que foram convidados, eles aceitaram de primeira mão, né? Já abriram os seus plantéis para a gente escolher o que tinha de melhor e cada vez chegando mais criatórios. Essa semana a gente teve a confirmação de quatro novos criadores que tem uma vaca muito especial que confirmou a presença, vai vender uma aspiração no leilão. Então, todos os criadores do Piauí e do Maranhão, realmente, os que foram convidados, os que têm um contato com o nosso criatório, todos já confirmaram presença e já abriram os seus criatórios para a gente escolher o que tinha de melhor. Legenda Adriana Zanotto